É isso aí galera, eu sou o André, a gente tá aqui muito bando a queda livre hoje, sabadão, onde eu vou saltar com o Vinicius que tá aqui amarradão já, e aí moleque, conta aí. Nervoso? Porque deixa eu ver a mão aí que tá meio nervoso, é, tá meio tremendo mesmo, mas cara, ele tá nervoso não é à toa, a gente vai levar esse maluco aqui pra 4 mil metros de altura, te jogar do avião a mais de 200 por hora em direção à terra. Isso aí, bora lá, família toda meu, o paizão tá ali, a mãe já tá ali, o irmãozinho tá ali. E aí, preparado, vamos fazer o nosso treinamento também, foi só aqui o carrinho. Vinicius, pode deitar aqui, barriga pra baixo, de frente pra mim. Isso aí, a moto pra gente simular legal. E aí, a moto pra gente simular. 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 Obrigado.